Olá pessoal, desta vez estaremos iniciando a história completa do RMS Titanic. Este, como nos vídeos da série do RMS Olympic, será dividido também em várias partes. Espero que vocês gostem dos vídeos e se inscrevam no canal, assim vocês estarão recebendo mais conteúdo. O Titanic de fato está na cabeça de muitos que até então nem sabem o que é mesmo um transatlântico. Existe um merchandising absurdo para produtos relacionados a esse navio. Vide filmes, séries, músicas, desenhos e tantas outras coisas mais. E mesmo depois de 108 anos, a sua fama só cresce. Mas ficamos com uma dúvida. Por que esse navio é tão famoso? Por que o Titanic ainda encanta muitos de nós? Vamos descobrir coisas mais sobre esse incrível navio. Que mesmo tendo uma curta vida comercial, tem à disposição histórias incríveis. Que serão contadas em uma série especial de várias partes. Pois, comparado à história do Olympic, esta é bem mais longa. Espero que vocês gostem do vídeo, viu? Vamos lá. O RMS Titanic era um navio pertencente a uma empresa britânica de viagens marítimas chamada White Star Line e foi construído nos estaleiros da Harlan Wolf, em Belfost, Irlanda do Norte. Foi a segunda embarcação da classe Olympic de transatlânticos, depois do próprio RMS Olympic, e seguido pelo HMHS Britannic. Projetado pelos engenheiros navais Alexander Carlyle e Thomas Angers, sua construção começou em março de 1909, e seu lançamento ao mar ocorreu em maio de 1911. O Titanic foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro de sua época, gerando lendas de que era supostamente inafundável. Dando uma introdução sobre sua concepção, como eu fiz no RMS Olympic, ela foi em 1907, liderados pelo presidente da companhia de navios White Star Line, Joseph Bruce May, e o presidente dos estaleiros da Harlan Wolf, William Pirre, que decidiram construir três navios para competir com o RMS Lusitânia e o RMS Mauritânia, da Kyrnard Line. Essas novas embarcações, denominadas de classe Olympic, seriam as maiores, mais luxuosas e mais seguras feitas até então. Já que, para os dois presidentes das duas companhias, a melhor aposta era competir com seus rivais britânicos, como a Kyrnard Line, e os alemães, como a Nodershess Lloyd e a Hamburg American Line, em elegância do que em velocidade. Os projetos foram realizados nos escritórios de desenho da Harlan Wolf, em Belfast, Irlanda, pelos engenheiros navais, como disse anteriormente, Alexander Carlyle, cunhado de Pirre, presidente da Harlan Wolf, e responsável pelas decorações, instalações e dispositivos de segurança, e Thomas Andrews, sobrinho de Pirre, e chefe do departamento de desenho naval. Carlyle acabou se aposentando repentinamente em 1910, enquanto o Olympic e o Titanic ainda estavam em construção, deixando somente Andrews como o único responsável pelos estaleiros e projetos. Acredita-se que Carlyle se afastou dos projetos pelo motivo de Ismay ter negado colocar 66 botes salva-vidas a bordo das embarcações e por causa de possíveis problemas com o sistema de anteparas. Porém, infelizmente, negou colocar essas ideias nos projetos dos navios e, posteriormente, se arrependeu amargamente. Esta foi a primeira e introdutória parte da história completa do RMS Titanic. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Deixem um like e se inscrevam no canal. Até mais!